Solidão Olha o da mesma janela que um dia nós dois olhamos a passar Um casal de passarinhos fazendo seu ninho sonhando em criar Linha da de filhotinhos com amor e carinho e fazê-los voar Lembrando dos seus olhinhos, fico tão sozinho e ponho a chorar Não te ver é como viver sem ar Te perder é tudo que é meu se acabar Não te ver é como viver sem ar Te perder é tudo que é meu se acabar Quando eu me lembro dela o meu coração sonha estrelas no chão E pelo céu andorinhas trazendo alegria que traz o verão Mas então olha em volta e a sua ausência é dor sem perdão Eu sinto o inverno mais frio e o vento bravil da cruel solidão Não te ver é como viver sem ar Te perder é tudo que é meu se acabar Não te ver é como viver sem ar Te perder é tudo que é meu se acabar Eu sinto o inverno mais frio e o vento Não te ver é como viver sem ar Eu sinto o inverno mais frio e ouviu Eu sinto o inverno mais frio e o vento Eu sinto o inverno mais frio e o vento